Dança Dança do amor, dança para dançar assim Nova que zomba coladinho a mim Fui à discoteca, estava no bar Não tinha alegria para ir dançar Mas quando os teus olhos bateram nos meus Fui um ai Jesus, valha-me Deus Rai do sol que me iluminou E logo mora e me despertou Rai do sol que me iluminou E logo mora e me despertou Dança, vai dançar assim Nova que zomba coladinho a mim Dança sem pudor, nova que zomba A dança do amor, dança do amor Dança sem pudor, nova que zomba A dança do amor, dança do amor Dança, vai dançar assim Nova que zomba coladinho a mim De tanto dançar, do baixo que não se deu Foi o culminante que aconteceu E então os dois dançamos sem parar Como insaciáveis até o sol raiar Rai do sol que me iluminou E logo mora e me despertou Rai do sol que me iluminou E logo mora e me despertou Dança, vai dançar assim Nova que zomba coladinho a mim Dança sem pudor, nova que zomba A dança do amor, dança do amor Dança sem pudor, nova que zomba A dança do amor, dança do amor Dança, vai dançar assim Nova que zomba coladinho a mim Dança, vai dançar assim Nova que zomba coladinho a mim Oh, 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 oh Obrigado.